Eu sei muito pouco sobre o mercado do carbono. O mercado de carbono não é algo muito concreto. Não tenho muita ideia. Distante, às vezes duvidoso. Até onde eu cheguei, eu vi que não existia nada, nenhuma política voltada para a nossa realidade. Eu sei que você estava vendendo crédito de carbono, para se diminuir ou tentar zerar toda a poluição que a gente gera. O cacau é um fruto nativo, tem árvores centenárias na região. Mas o que acontecia? A gente não tinha isso como uma agricultura que gerasse renda para a gente. E quando foi em 2019, quando eu tive a iniciativa de ligar com o Mendes, o Mendes é uma pessoa que é um empresário, mas também foi o meu professor. Foi o cara que me ensinou como pegar um fruto sem valor e transformar ele num produto de um alto valor agregado, onde você consegue vender três, quatro vezes, hoje, no mercado, o valor dele. O sistema agroflorestal que chamam, até porque eu sou um praticante de agrofloresta, ele é um sistema modelado no que os povos tradicionais faziam. O que é que o senhor Noború Sakaguchi foi um estudioso, ele viajou muitos rios, ele começou a observar que o quintal do ribeirinho ele tinha toda a diversidade de plantas que ele precisava, que ele gostava e consumia. Ah, tinha o limão, tinha a laranja, tinha o coco, tinha o cacau, tinha o poaçu, enfim, outras plantas estavam tudo misturadas, não tinha monocultivo, né? O monocultivo foi uma invenção da commodity, né? É uma invenção da commodity. A política econômica ou a ideia de economia capitalista, ela é uma ideia individualista, acumulativa e crescente. Então o que que acontece? Ah, eu quero comprar um carro, aí eu vou plantar mais cacau, eu derrubo um pouco de mata, eu planto um pouquinho mais de cacau. Eu quero botar minha filha na faculdade, eu derrubo mais um pouquinho de mata, porque é só o que o cara sabe fazer. Então o que que se pressupõe? Plantar cacau em água floresta. Você não pode jogar as plantas aleatoriamente, porque cada uma delas tem uma exigência de clima e de solo, assim como o cacaueiro. Então foram desenvolvidos modelos de sistemas agroflorestais. Hoje, essa combinação, essências florestais, cacau e açaizeiro, é considerada o consórcio da prosperidade. Porque todos os três são de alto rendimento econômico. Porque além de promover tudo isso que eu estou falando em termos de economia, ele faz a preservação do meio ambiente, que todo mundo quer hoje no mundo. Quando você fala de sapos, e aí você incorpora o cacau nesse sapos, você está incorporando outros produtos também. Você gera benefícios locais, você gera renda, você gera marca. Cacau amazônico, eu estou aqui na Europa, eu estou aqui em Londres. Você entra nesses grandes supermercados e tem uma partilheira só de chocolates e cacau, fair trade, cacau Amazonas, cacau África. Então, isso é muito bem recebido aqui. E se você incorpora nesse cacau, além da produção do cacau, o seu cacau vem como cacau neutro, você já agrega um valor muito interessante no produto. O produtor de cacau, aquele que vai vender carbono, ele precisa entender que ele, além do ativo cacau, ele tem um outro ativo ali que é dinheiro. Ele não sabe disso. Ele ouve falar, o pessoal está dizendo sobre isso, ele não sabe nem o que é o carbono dentro do cacau. O empresário que vai comprar carbono e vai ganhar com o carbono dos outros, ele está investindo no desconhecimento. Vou te dar um exemplo. Na Transamazônica já chegou na minha mão três tipos de contrato para comercializar carbono. um de uma página, um de cinco páginas e o outro de vinte páginas para negociar carbono. Empresas que não têm uma boa índole fecham contratos leoninos com as comunidades para ter acesso ao carbono. E quem é o dono do carbono numa atividade como essa, de agrofloresta, ou numa atividade de reflorestamento, ou até mesmo de conservação, é o dono da terra. A gente consegue fazer a economia circular, não só a renda, mas depois a gente pode trabalhar a cultura, identidade, história, resgate de história, resgate de hábitos. Como diz o Demê, diz mesmo, o cacau pode ser um veículo de uma série de atividades que a gente pode desenvolver dentro de um território. O que é 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 o que